Como em outros momentos da história, o povo de Israel estava mais uma vez vivenciando a apostasia e a iniquidade, desta vez sob o governo do rei Manassés. No capítulo 59 do livro de Isaías, Deus traz respostas para os corações inquietos diante da sua aparente ausência e inércia perante a violência e a injustiça. Este capítulo apresenta o que realmente afasta o ser humano de Deus e reafirma Javé como o único e supremo Redentor de Israel. O primeiro versículo é uma mensagem de conforto, pois relembra a toda nação que Deus ainda continua sendo o Salvador e também aquele que escuta o clamor e as orações. Desde o início, o Criador desejou ser presente na vida de seu povo e mesmo afundados na iniquidade, ele reafirma seu desejo de salvar do pecado e atender seus clamores. Em seguida, o verso 2 expõe as iniquidades da nação com a razão pela qual estavam tão distante do Senhor e de sua providência. O pecado é apresentado como uma barreira levantada entre os seres humanos e Deus. Nos versos 1 a 8, Deus fala condenando os pecados de Israel e também os pecados de Manassés, ao expor que eles eram velozes para derramar sangue inocente, verso 7, reprovando assim a atitude desse rei que dizimou a vida de muitos inocentes. Deus segue repreendendo a nação por estar corrompida e por seus líderes tramarem o mal e corromperem a justiça e o juízo. A partir do versículo 9, o povo começa a reconhecer o seu pecado. Admitem que escolheram viver de uma forma difícil ao se afastarem do Senhor e andarem em uma vida de tropeços como se estivessem na escuridão da noite. Um outro ponto importante desta sessão é o verso 12, que expressa o então genuíno arrependimento do povo e a confissão dos seus pecados. Esses passos continuam sendo fundamentais para todo pecador que deseja voltar-se para Deus. O versículo 16 mostra a ausência de um ajudador e ressalta a Deus estendendo seu braço salvador mais uma vez. Como em todos os momentos da peregrinação do povo de Israel, desde o Egito e o deserto até nos tempos da monarquia estabelecida, Deus continuaria sendo a única solução para os problemas daquela nação. Por mais que o povo andasse por outros caminhos e adorasse a outros deuses, eles só seriam verdadeiramente felizes, servindo e adorando a Jeová. Para concluir, os versos 17 a 20 apresentam Jesus como a solução, não apenas para os problemas civis da nação de Israel, mas também como o Redentor de todo o mundo. Jesus Cristo voltará e fará justiça a todos. Os seres humanos podem experimentar a salvação e auxílio através do arrependimento e da confissão dos seus pecados. O Criador é um Deus próximo que quer estabelecer seu braço, que quer estender seu braço de misericórdia para todos aqueles que desejam a sua salvação. E ele quer estender seus braços para você agora. Aceite o abraço de Jesus. Amém.